Música Olá, hoje é sexta-feira, dia de programar a diversão para animar o seu fim de semana. Em Nanuque e região não vão faltar diversão e lazer para você e seus amigos. Em Mucurici, a Prefeitura Municipal já colocou em prática a programação de verão. O balneário da cidade vai ficar movimentado durante os finais de semana, com bares, quiosques, área para natação e prática de esportes e ainda o Museu do Contestado, que é um local super moderno, onde através da interatividade você conhece um pouco mais da história do norte do estado do Espírito Santo e o melhor, a entrada é franca. No sábado à noite tem a encenação de uma peça teatral que conta a história do Contestado. A encenação começa às 8 horas da noite e será apresentada no anfiteatro que fica abaixo do museu. Logo após, a programação se estende com bandas musicais regionais na Praça da Prainha. Para quem vai passar o fim de semana em casa, a dica de vídeo de hoje é o filme Anjos da Noite 4, O Despertar. A vampira Selene acorda após ser mantida em estado de coma durante 12 anos e descobre que tem uma filha, a chamada Nissa. A garota é uma perigosa mistura das duas raças. Quando encontra a sua filha, precisa defendê-la de um grupo de assassinos, de lobisomens, modificados e criados pela Biocom. Bom, para quem gosta de uma boa leitura, nós temos ótimas dicas para vocês. Para a criançada, a dica de hoje é o livro Nem Assim, Nem Assado. Nem Assim, Nem Assado. É uma coletânea de contos de fadas, escritos por vários autores. Um livro interessante, bem ilustrado, que as crianças vão adorar. Para os adultos, a dica de leitura de hoje é o livro Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector. É Aprendendo a Viver, um livro de Clarice Lispector, que é uma coletânea de contos e crônicas publicadas no Jornal do Brasil. A Agenda Cultural de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto com muito mais atrações para você. Até lá! Música Música